Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me apresentando, eu sou do canal Bissobre, a parte da produção, meu nome é Igor. Onde as meninas brincam na hora da apresentação, que elas fazem a entrada do veículo e mostram a acomodação ao interior dos carros no banco traseiro e elas falam assim depois. Vou passar para a produção e eu dou ênfase dentro do canal para ter um conteúdo mais específico, mais técnico para vocês. E hoje eu resolvi me apresentar para vocês e explicar, devido a situação que está ocorrendo, que não estamos mandando muito vídeo para o ar, gravações, devido que na nossa cidade as lojas estão completamente fechadas, realmente em isolamento social e as Bissobre também estão em isolamento social e estamos com saudade de mandar conteúdo do nosso trabalho para vocês. A Bissobre também manda beijo para todos os inscritos, abraço também para todos, devido que elas estão com saudade do trabalho que elas vêm realizando juntamente com todos vocês, a apresentação do canal, então eu espero que vocês venham a compreender essa situação que está sendo difícil no país, a pandemia, a crise mundialmente, mas em breve estaremos retornando com vários vídeos legais para este canal. Espero que vocês venham nos ajudar a compartilhar o crescimento do canal, deixe nos comentários qual carro que vocês queiram que nós venhamos apresentar para vocês o nosso trabalho, espero que vocês compartilhem, deixe o seu like, se inscreva no canal, ajuda o crescimento do canal, pessoal, porque o cabeça do canal não é a produção, não sou eu, e não é as meninas que fazem parte, são as titulares do canal Bissobre, mas sim vocês, inscritos, que nos ajuda a entregar um bom resultado, um bom trabalho a cada dia pessoal. Então eu espero aí que vocês continuem compartilhando, deixe os seus comentários, se inscreva, para isso nos ajudar a trazer conteúdo, esse trabalho sério, por mais que é uma apresentação com canal com crianças, com meninas, assim apresentando o canal que são as três irmãs, Bia, Sofia e Letícia, porém elas apresentam com gosto o trabalho dela, realmente apresentando para vocês a acomodação do veículo, como é o interior do veículo, do banco traseiro, e eu dou ênfase da continuidade do trabalho e mostrando também, até mesmo, o carro para vocês, tá? De repente alguém, algum inscrito tem alguma dúvida a qual carro venha comprar, e nós podem entrar em contato, em comentário conosco, que eu digo a realidade para vocês, tá bom? Qual carro que seria melhor, até mesmo para a família, devido à quantidade de filhos, o carro que tem uma economia, um carro que tem pouca depreciação ao mercado automobilístico, ao carro que tem revendas muito rápida, seguro barato, deixe o seu comentário aí conosco, que a gente venha responder para cada um de vocês inscrito no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que estamos enviando aí para vocês, apresentação, e vamos estar juntos nesse trabalho, é um canal que está começando agora, mas tem muito a crescer com a ajuda de todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado, Deus abençoe a todos, as Bissolê manda um beijo, um grande abraço a todos vocês inscritos no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!